Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do X1i dos Vaqueiros. Edgar Neto montando na égua Lua versus o Vaqueiro Vitor Duret montando o Cavalo Mr. Diego Freire. E com certeza será um grande X1i de campeões. E o X1i que é dentro do campeonato, o PEPB aposta ganha. E será lá na corrida do Villacalte. E será aí um grande X1i, que acontecerá amanhã, valendo 120 mil reais. Será um grande X1i entre dois grandes Vaqueiros. Que é o Vaqueiro Edgar Neto, que sempre vem sendo o grande destaque. E o Vaqueiro Vitor Duret, que foi o grande destaque na corrida do Parque Avelor. E vão concorrer esse grande X1i lá na Vila Coutre. Amanhã, e dois grandes Vaqueiros que irão se apresentar nesse X1i. E é isso, Vaqueirama. Deixa aí nos comentários, para quem você está torcendo. Se sua torcida vai para o Vaqueiro Edgar Neto. Ou se sua torcida vai para o Vaqueiro Vitor Duret. E é isso, galera. Eu vou dar a finalizada. Valeu. Tamo junto. É nóis.